Fala galera, Russell, o player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez finalmente o episódio em que a gente vai soltar o Endoraptor e depois posteriormente a gente vai soltar o Endominus começou. Este então é o primeiro episódio em que a gente solta o primeiro híbrido no Vale Encantado. Olha aqui o nosso híbrido, já está correndo procurando alguma vítima e já achou ali os Coritossauros. Ele está com fome, então provavelmente ele vai caçar já para se alimentar. Temos um híbrido agora no Vale Encantado. Começou galera, os últimos episódios da nossa série. Só para eu recapitular. Opa, já vai atacar aqui? Vamos olhar primeiro o ataque, depois eu falo uma novidade para vocês. Caraca, pegou no pescoço do coitado do Coritossauro. E eliminou ele aqui. Vai se alimentar agora, será? Ou vai eliminar outro? Ih, já está indo atrás aqui. Ah não, ele está olhando para o pesco. Olha o pesco aqui, olha. O outro Coritossauro voou lá longe, olha. Está correndo. Até o pesco está correndo. Eita, nossa galera. Está aqui então o nosso híbrido. O primeiro híbrido que entrou aqui no Vale Encantado no Safari. O Killer está aqui embaixo, o Barbatana também. Aqui está a Blue, a Charlie. Lembrando que é os últimos episódios, né? A Dewey aqui está brigando com o Trike, deixa eu ver. Vamos ver. Deu a cabeçada. 63 e 45. Ah, e a novidade que eu estava falando é que a gente vai ter três episódios, né? O Window Raptor, o Indominus e os dois juntos, né? No último episódio. Que vai ser meio que um especial. E depois a gente vai ter... Eu vou trazer uma surpresa para vocês, na verdade. Eliminou aqui, ó. A Dewey eliminou o Trike. Depois eu vou trazer uma surpresa para vocês depois do terceiro e último episódio. Tá bom? Então fique ligado. Olha o Window Raptor caçando outro aqui. Olha o bicho vindo, moleque. Olha o bicho vindo, moleque. Mais um. Ele nem comeu, ele só está matando como um híbrido faz. A gente está perdendo aqui os dinossauros do parque. Pode ser que ele esteja parado por algum outro carnívoro aqui, mas por enquanto ele está eliminando tudo. Eu vou criar aqui então os Archeonitomimos, que vocês sabem que a gente está soltando, né? Todos os episódios a gente solta três. Às vezes a gente solta mais. Vou dar uma olhada aqui onde é que ele está. Ele está comendo agora. Agora ele está se alimentando também, né? Matou dois. E agora ele está comendo aqui, ó. Pelo menos ele está na parte de cima. Está longe dos outros dinossauros. Por enquanto ele está aqui. Provavelmente depois ele vai descer, eliminar, vai para cá, eliminar, vai para cá, eliminar. Ou vai ser parado por algum apex ou algum dinossauro. Temos o nosso Ceratossauro que está desse lado. Barbatando aqui o Killer. Tá, por enquanto está ok. Aqui morreu um dinossauro, nem vi qual que era. Ah, é o Trike. Está certo, o Trike morreu para a Doei. Tá, beleza. Vamos dar uma olhada a mais aqui. Ali está a manada de Baratossauro se dirigindo para algum local aqui. Provavelmente para lá, para se afastar dos apex. Mal sabem que o terror chegou aqui na ilha. O monstro. Pelo menos o nosso querido Pesco está salvo por enquanto. O Indoraptor não ataca dinossauros grandes. Sauropodes, no caso. Olha o Indoraptor indo. Será que ele vai derrotar o Killer? Será que é o híbrido que vai parar o dinossauro mais perigoso? O maior vilão do Vale Encantado? Será o Indoraptor que vai pará-lo? Não sei. Vamos ver. Pode ser que o Indoraptor morra para o Killer. Imagina. Aí o Killer vai se consagrar o maior vilão e destruidor de qualquer coisa que existe na face da Terra. Porque o Killer é um monstro, né? Opa. Os dinossauros nossos já estão prontos. Eu já vou lá. Só vou ver aqui quem é que vai dar o último golpe. Porque esse está com 46. E o Degossauro está com 60. Está mordeu aqui. Provavelmente vai dar mais uma mordida. Chegou onde é que está o Indoraptor. Está lá em cima. Vazou. Eles não lutaram até a morte. Deixa eu subir aqui. Olha lá. O Indoraptor está indo em direção a Charlie e a Blue. Vamos soltar aqui então. Vamos lá. E... Vamos olhar por cima. Olha o Indoraptor. Olha o Indoraptor. Voltou. Ele estava indo em direção a Charlie ali. Ele está passeando aqui pelo menos. Ele não está saindo matando... Tá, matou os dois coritos, né? Mas... Por enquanto é só isso. Ele está de boa. Está mais tranquilo do que eu imaginei. Olha os dois aqui. Opa. O Hades está brigando com o Ceratossauro. O Hades. Mordeu. Está 58 e 29. Vamos ver. O que vai matar o Cerato? Será? Será? Que piadinha, né? Mordeu e eliminou. Cerato aí foi morto então. Pelo Hades. Completamente eliminado. Aí eliminou a concorrência, né? Protegeu o seu território. Brotou. É, brotou mesmo na terra aqui o Ceratossauro. Mas botou para dormir. Vamos erguer aqui o nosso mapinha para ver. O Indoraptor está aqui de boa. Como eu disse, ele está mais tranquilo. Ele não está eliminando tudo. Ele podia ter ido ali nos Raptores e matado os dois. Se quisesse. Mas ele está até de boa. Por enquanto, né? Por enquanto. Olha o Killer aqui. Está os dois para cá. O Barbatana está aqui no seu laguinho. O que sobrou dele pelo menos. E vai eliminar ali. Ele está com fome? Ele nem está com fome. O Corito está de costa. Vamos ver a visão do Corito. A visão do Corito então. Ah, estou tranquilo. Pensando na vida. E de repente. Nossa. Nossa. E deu o seu grito de vitória. E eliminou o coitado do Corito e o Sauron. Opa. Indoraptor aqui. Agora sim o Indoraptor está lutando. Charlie vs. o Indoraptor. Vamos lá. Estão se batendo. Estão se soqueando. E eliminou aí. Charlie morta. No parque. Pulou em cima dele. Mordeu. E já era. Eu vou te lembrar. Fez algum dano? Fez. 79. Tirou 79 do Indoraptor. O Indoraptor eu acho que foi nerfado. Se eu não me engano até. Deixa eu dar uma olhada. Se eu não me engano ele tinha muita defesa. Agora está com 45. Eu não me lembro galera. Está me falhando a memória um pouco sobre isso. Mas. Se você lembra. Eu acho que o Indoraptor tinha mais defesa. Agora está com 45. Não tenho certeza absoluta. Mas ele está ali. No meio do mato. Está ali. Ele dominou a Charlie. E agora vai ficar por aqui. Provavelmente. Deixa eu dar uma olhada aqui. A Blue está aqui. A Blue que no filme. Ajudou a eliminar o Indoraptor. Será que ela consegue parar ele? Ele está com 79% de vida agora. 88. Está crescendo. Vamos ver por aqui. O Cerato está eliminado. O cara está passando aqui. Sabe que o Indoraptor vai comer a Charlie? A Dwi está brigando com o Estego. Não. Só passou aqui mesmo. Vamos lá. Vamos olhar aqui. A Dwi está com 54. Enquanto o Estego está com 45. Vamos continuar olhando. Será que eles vão se separar? Ou a Dwi vai dar uma mordida? Vamos ver. Deu um grito na cara do Estego. Deixa eu ver se o Indoraptor está indo lutar com a Charlie. Com a Charlie? Não. Desculpa. Com a Blue? Não. Está indo para o meio ali. Mordeu e eliminou. Então o Estegossauro. Já era. Já era. Já era. O Indoraptor está aqui ainda. A Blue está em volta. Está tentando fugir do Indoraptor. E onde é que está a Delta? A Delta está aqui. Bem longe. Está por enquanto ok. Aqui agora. O nosso Indoraptor já está com 100% de vida. Está correndo aqui. No lugar que é o território do Espino. O Barbatano só está olhando aqui. Para ele. Mas está se afastando. O Barbatano também está com 100% de vida. Então. Né. Se eles lutarem. Eles não vão acabar se matando. Tomou uma rabada aí o Carnotauro. 54. E outra com 31. Mordeu e eliminou então. Mais um Estegossauro eliminado do parque. Nosso Safari. Os carnívoros estão dominando agora tudo. Esse episódio aí está começando a ser um massacre. Aqui tem um Estegossauro morto. Aqui tem um Estego. A Charlie morreu. Morreu outro Estegossauro aqui. Um Trike também tinha morido aqui. Dois Coritos morreram. Três né. Os três Coritos morreram. Que a gente colocou no episódio anterior. O Indoraptor está aqui ainda. Agora está com fome. Ah não. Ele está comendo um bodinho. Ainda bem que ele comeu um bodinho né. Melhor ainda. Pelo menos atacou outro dinossauro. Vocês sabem que agora no próximo episódio a gente já libera a Endominus. Que já está pronta aqui. Vamos ver quem vai ser eliminado no próximo episódio. Mas a gente já vai ficando por aqui. Então eu espero que você tenha gostado e divertido. Por favor deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. E também não se esqueça de ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. E ficar por dentro do canal. E dos últimos episódios agora da nossa série. Lembrando que a gente vai ter uma segunda temporada também né. E também no final. Depois desse e do próximo vídeo. A gente vai ter um mega extra. Que é depois do extra. Em que eu vou trazer uma coisa bem legal para vocês. Que é basicamente para a gente relembrar o nosso safari. É uma surpresa. Eu vou deixar como surpresa mesmo. Então quando acabar a série. Ela não acabou de fato. Ok? Tá bom então é isso. E fui. Valeu.